beleza tô aqui com o Capitão Bru e nosso objetivo é não morrer aqui velho olha lá os cabos olha lá os cabos sai daí sai daí bote sai daí como é que gira esse bagulho aqui velho olha lá o navio afundando hahaha misericórdia é muito navio mete bala bote não estamos afundando Bru nós estamos afundando fomos de bases beleza mas agora eu tô aqui puxa isso aqui o que que isso aqui faz que que isso aqui faz eu fechei os bagulho abrir abrir a mão de peso de novo e tudo aqui debaixo Toma Toma e tá vazio esse barco aqui ó ó os caras se matando Toma Toma derrubamos um bora ver se nós acerta lá longe eita já achei muito navio tá entrando água hein Ebru tá entrando água faz para cá faz para cá sai Toma Toma já foi uma lá lá chuva de bombas afundando dois de uma vez os bot morreram aí toma chumbada eita de a mais um aqui ó Toma 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 e entrou entrou gente aqui velho mata ele entrou gente aqui E aí cadê morreu 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 foi de base foi de base eita vamos de base eita o que tá com o Capitão do Contratava uns bot melhor ah vamos pegar aqueles dois ali foco 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 e aqui dali tá vazio os caras até pular bora derrubar aqui na conta. Olha lá os caras estão com bola de fogo os caras estão com bola de fogo velho capelão afundando Capitão Bru dá uns upgrade aí velho bandeira branca tá eu não posso fazer o peguejo que eu tenho que tá no levo oito ainda eu tô no levo dois já tem gente tirando nós de novo meu Deus do céu sai sai vou matar nós meio que os caras muito apelão com essa bola de fogo levaram nós duas vezes o Capitão Bru aqui todo bugado Capitão Bru deixou o volante para vir atacar porque esses bot estão muito fracos olha lá o Capitão Bru é bom dinheiro esse lado aqui não tem ninguém e tá aqui sai Capitão Bru sai da minha frente Capitão Bru é muito burro velho olha lá tem mais um tripulante Nicolai e tem o Jimmy agora velho agora nós estamos nós estamos forte olha lá dobra 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 vão derrubar nós vão derrubar nós me ajuda alguém ajuda mata o caba mata o caba ganhamos 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 de boas não Capitão Bru fome de beijas olha lá lá x1 x1 ué resetar o servidor eu tô sozinho agora olha meu barco velho nossa resetar o servidor mesmo peraí velho olha onde o nível dos caras já velho agora que começou a partida olha lá bote me ajuda bote eu vou ver se eu consigo entrar dentro de algum desses desses navios calma calma atire em mim não atire em mim não olha lá olha lá vou ver se eu entro naquele o aqui dele é o mais forte é do deve aqui entrei será que eu consigo matar os caba matei olha o Capitão aqui e tá aí fica matei o Capitão o barco deles é meu agora eu tô afundando tô afundando nossa eu morri agora eu voltei para cá vai bote vai para lá que eu vou ficar aqui dirigindo ele tá muito rápido atira lá bote atira lá acerta pelo amor de Deus dobra dobra e ó na curva na curva toma toma não vai quebrar bote vai para lá bote tu é burro é tu quer dirigir é vai dirigir nada o seu Capitão aqui tem que ir lá velho atira lá velho tem muito burro que bote burro olha ele vai pular para cá ó nossa o bote é muito burro vem na mão vem na mão velho vem na mão vem na mão o bote ajuda aqui bote toma toma ai eu fui de base E aí